Chechê Chechê Deserdei no aço Meu ser do cangaço Pra viver cristão Chechê Chechê Os meus olhos virão Coisas que conspiram pão Pela assombração Chechê Chechê Se fores amigo Te darei abrigo E sangue de mão Vê lá Vê lá Vê lá Vê lá Vê lá Sagrada Olha a tua estrada Nada de cilada não Se não virou cão Chechê 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 Os meus olhos virão Coisas que conspiram pão Pela assombração Chechê 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 Se fores amigo Te darei abrigo Chechê 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 Se fores amigo, te darei abrigo E sangue de mão